O preço mais barato de inserado está na Casa da Cinta. O preço mais barato de cinta para o autônomo está na Casa da Cinta. E o preço de rota de contenção mais barato que tem está na Casa da Cinta. A Casa da Cinta é a única que dá mais moral para o caminhoneiro autônomo. Então, se você é caminhoneiro autônomo, está comprando o seu caminhão, está alinhando o seu caminhão, venha comprar o seu inserado na Casa da Cinta. É o inserado mais barato do Brasil e a cinta mais barata do Brasil. Falou! Pode arrancar já se quiser Não tem problema 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 Os vadios estavam todos sentados lá Se não fosse eu falar que ninguém ia avisar nada Flogueiro Raiz fica na beira da BR esperando Só quer tirar foto de EBN caminhão bonito Ninguém tira foto da Kombi ó Não dá moral também quem é que vai querer tirar foto É Não tem problema Não tem problema Começando Começando o carregamento Não tem problema 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 Agora vamos lá O Kex vai me esperar Olha onde que é, né? Olha, mais uma desculpinha com a coleção Ai, favor Por aqui a enfermizante tá aí, né? Tá aí, ó Tá de ver certinho Ai, ai, ai Mais tá calor Meu ar estragou de novo Agora vamos pra ali Tchau Ai, favor E as vexas estão aqui, que dá a... Me vexas, por aí, se já found out É legal, hein? Tchau. Tchau.